Carnaval massa, que não tem ninguém azoado pra acabar, passa por aqui, no circuito Barra Ondina. E em outubro o Parque de Exposições vai ter o seu circuito Ondina. Garanta já seu ingresso com desconto. JF Fulia 10 anos, a Bahia é aqui. Fulia 10 anos, a Bahia é aqui.